Ô meu parceiro! Na correria! Tem um boi preto aí pra nós? Nego duro! Desolhão! Deslascação, olha! Ó oi! Pensa um carzinho, bate aí! Pensa um carzinho pra o patricilha, bebe. Não tinha dado um pedido bom ainda. O que é isso? Ajuda, meu irmão, tu tá aí pelo menos pra fazer o que é assim. Vai, 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 o saco é mentira. Vai, vai! Está em ordem! Vai na fé de Deus! Puxa de vós! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz!